Eletrificar o território nacional é a principal missão da EDP nos anos que se seguem à sua fundação. A missão está patente no símbolo adotado em 1978. A marca surge com um caráter exclusivamente técnico. As características do negócio e o facto de ser a única empresa do setor contribuíram para que a marca se mantivesse ao longo de 15 anos. Com os anos 90 chegam grandes transformações, com a evolução para o grupo empresarial, a diversificação do negócio e a aposta na internacionalização. O reflexo da solidez do grupo reflete-se na mudança radical da marca. Em 1993 a eletricidade já era totalmente familiar junto aos portugueses e a marca abandona a carga negativa da fisca elétrica e evolui para uma turbina geradora de energia, assente nas três componentes do negócio, produção, transporte e distribuição. O contexto universal de globalização e a liberalização iminente tornam necessário fazer uma aproximação aos clientes através de uma comunicação mais humana. Em 2004 a nova identidade da EDP reflete o reposicionamento da empresa. O símbolo evolui de um aspecto técnico e funcional para uma dimensão relacional, cada vez mais orientada para o consumidor. Adota o sorriso e a cor encarnada como sinónimo de emoção e calor. A nova marca afirma os valores essenciais para a companhia, de transparência, honestidade e fiabilidade e passa a identificar-se como EDP Energias de Portugal. Esta estratégia de aproximação e personalização do contato com o cliente torna-se ainda mais evidente com o fim do monopólio do setor energético e a chegada da liberalização do mercado doméstico em 2006. Uma pequena alteração no recorte e brilho do sorriso cria uma marca dinâmica, inovadora e entusiasta. A assinatura apela à interatividade com um consumidor cada vez mais ativo e consciente. Tendo sempre o cliente como principal foco da atividade, EDP orienta a sua estratégia para as energias renováveis, inovação e eficiência energética. E vai-se afirmando como uma empresa humana, sustentável e inovadora. Valores intemporais e universais, estratégicos para o grupo. E isso reflete-se na marca, que em 2011 entra numa nova fase da sua história, como símbolo de uma empresa dinâmica e de vanguarda na área energética. A nossa imagem era um sorriso. Hoje é o nosso nome que marca a diferença. EDP. Viva a nossa energia. Em 40 anos, a par com as transformações internas e as revoluções do mercado, a marca EDP evoluiu do mero símbolo técnico para um poderoso instrumento de relação com o cliente. EDP. Viva a sua energia. Em paralelo com a própria história da evolução do marketing em Portugal, a marca EDP cresceu, adaptou-se, criou valor e tornou-se universal. Hoje, está entre as 500 marcas mais valiosas do mundo. Avaliada em 3.146 milhões de dólares. 40 anos EDP. Sempre presente. Sempre futuro.